Olá, galera do Papo de Cinema, olha só que ambiente especial hoje aqui no canal oficial do site. Nós vamos falar com a equipe do filme Clube dos Anjos, para falar com a produtora Bárbara Defante e os atores Paulo Miklos e o Augusto Madeira. Pessoal, prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse projeto. Prazer, Vitor. Tamo junto. Prazer, Vitor. Bárbara, como surgiu essa empreitada aí no teu caminho? E como foi esse processo de desenvolvimento de um filme a partir de outra obra? Eu e o Ângelo Defante, que é o diretor do filme, a gente compartilha sobrenomes. Nós somos irmãos e nós temos uma produtora juntos. O Ângelo, desde os primeiros curtas dele, em 2007, 2008, já fazia coisas com adaptações do Luiz Fernando Veríssimo. Teve curtas que tinham a ver com o Veríssimo, de que tanto Paulo Miklos quanto Augusto Madeira já tiveram envolvidos antes na nossa territória. E a gente demorou 13 anos para conseguir fazer o Clube dos Anjos. Foi a nossa primeira maior empreitada. E a gente tem muito interesse em adaptação. E, especialmente, a gente tem uma relação muito forte, muito querida com os textos e com o Luiz Fernando Veríssimo. Então, foi um desenvolvimento longo, mas que a gente chegou agora, acho, realizando muitos dos sonhos que a gente teve durante essa década toda, sabe? O Paulo, o teu personagem, o Samuel, ele é o mais cínico do grupo, ou como ele classifica um crápulo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele esconde um fascínio em algumas horas e fica bem evidente. E como é que foi a composição desse cara mais frio, mas também aliado aos desejos? Porque, de vez em quando, ele deixa transparecer os desejos dele. É verdade, Vitor. E é interessante porque tem muita coisa que está por trás da trama, que, aos poucos, a gente vai descobrindo das relações entre esses amigos, né? Que se reúnem na confraria ali. E o Samuel, meu personagem, ele tem, especialmente, segredos guardados que ele vai revelando aos poucos. Então, foi muito interessante, inclusive no jogo com esses gigantes aí do elenco, um elenco fabuloso, né? Eu tenho aqui o Gugu, que é um cara genial, Augusto Madeira. E eles estavam, assim, solando, né? E o meu personagem é meio desconectado. Ele não entra nas brincadeiras, porque ele está sempre com um olhar cínico, assim como você levantou, né? Mas era praticamente insustentável você estar em cena, com todo mundo quebrando tudo e se atracando, e você tentar ficar impávido, assim. Foi um grande desafio, que, obviamente, eu não consegui na totalidade, né? Eu acabei rindo junto e me divertindo, vendo a turma atuando e tal, né? E o Augusto, que tu já citou, Paulo, pra mim, bom, ele faz o João, pra mim, é o mais divertido deles. Ele é um cara politizado, cheio de ideias, com desejo de ser uma espécie de marte, não sei se o Augusto vai concordar comigo, mas, ao mesmo tempo, ele está ali naquele meio, sabe? Introduzido naquela atmosfera de futilidade, entre aspas, e também de um desejo rápido. São contradições boas, né? Pra composição de personagem, Augusto. Ele, na verdade, ele até, se eu não me engano, ele é a junção de dois personagens, que no livro são mais pessoas, são dez, o grupo são dez personagens, e no filme ia ficar insustentável, por conta do tamanho da obra e tal, e aí eu acabei sendo a junção de dois personagens, mas o que me enriqueceu, né? Porque a gente conseguiu... Porque não dá, né? Ele tenta buscar essa questão ética e dos bons valores e tal, mas ele está no meio de um grupo, de uma criação de... Só tem crápulas, né? Então, assim, em todos os sentidos, todos fadados ao fracasso, todos losers, todos... Um aspecto até interessante, quando a gente fez o filme, quase todos são casados no filme, e tinham as personagens femininas, e acabou que elas ficavam tão pouco valorizadas na história, muito pela característica deles, né? Que elas acabaram sumindo na montagem do filme, o que eu achei até uma benesse para elas, que geralmente, quando você sai de um filme, você fica triste, fica chateado, mas, no caso aqui, eu achei até uma benesse, porque é sobre isso, é sobre um grupo de homens errados, é sobre um tipo de sociedade que está cada vez mais apodrecida e que a gente precisa extirpar, né? Claro, mas é interessante essa bala que tu levantou, Augusto, da questão da presença feminina. Bárbara, de fato, é uma das coisas, né? Acho que tu pode falar melhor sobre isso. É uma das coisas que pode chamar a atenção do público, que é a ausência das mulheres na trama. Claro, faz sentido ao longo da história, né? Mas eu me peguei pensando nisso depois da sessão. Tu pode falar um pouco mais dessa iniciativa pra gente? Na verdade, eu acho que aqui a gente está falando de um universo que tem pouca racionalidade, que tem pouco sentido e que é um circuito fechado, né? É um universo inexistente de lógicas muito próprias, lógicas muito masculinas, muito ilógicas, na verdade, né? Lógicas muito sem sentido, na verdade. Então, quando a gente trouxe as personagens femininas, elas eram sempre o que trazia a razão, o que chamava pra realidade, o que apontava que aquilo tudo não tinha sentido, que eles estavam sendo egoístas e que eles estavam sendo blevianos e tudo mais. Então, o filme, na verdade, ele passou a ser uma coisa que funciona dentro só das suas próprias regras, né? Tem uma realidade ali que está suspensa e que até está mostrada também na linguagem, né? O filme com um diálogo, um flerte teatral e tudo mais. Então, na verdade, o Hugo falou muito bem quando ele disse que era prejudicial até para as personagens femininas, na verdade, porque quando você deixa de estar dialogando com o filme, quando você sai daquele universo suspenso, você volta ao universo da racionalidade, você sai um pouco, você estranhava um pouco. Então, a gente decidiu que era melhor ficar num circuito fechado em que eles pudessem se matar. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Eu vou adiante que a gente vai conversar ainda com a outra parte da equipe. Parabéns pelo filme, viu? Obrigado. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau. Esse é o Lucídio que nos proporcionou essa dádiva hoje. Aquele grupo de homens podia ser salvo. Tem mais um pouco. Alguém vai querer? E o nome do nosso salvador era Lucídio. O pior ainda não aconteceu enquanto pudermos dizer isto é o pior. Tudo certo, pessoal? Prazer em estar aqui com vocês. Bom dia, prazer. Bom dia, prazer. Ângelo, na tua estreia, na realização de longas, logo de cara, uma adaptação do Veríssimo. Na minha estreia, não tinha como não ser Veríssimo. Alguém muito importante pra mim que eu acho que faria parte de qualquer... ou faz parte de qualquer história que eu queira contar. Tem um pouco um molde do Veríssimo que eu carrego há muito tempo. então foi natural. O Turma dos Anjos foi uma experiência literária. Eu lembro, eu li fim da adolescência. Foi um negócio que me marcou. Me marcou demais. E tanto que o meu primeiro curta é baseado em contos do Veríssimo. Juntei dois contos. Então, o primeiro longa, talvez eu esteja aí fechando o ciclo. Pois é. Até eu fui ver o contrato que eu assinei com o Veríssimo de 2009, pelos direitos. E aí a gente filmou em 2018. Foram nove anos. Claro que o roteiro não levou nove anos pra ser feito, mas foi um... Eu tinha 25 anos, né? E depois fui filmar já com 34. A gente passa por mudanças nesse período, né? E eu fui botando dentro do filme, dentro da história. Era um pouco... O que acontecia na minha vida, o roteiro era um pouco um pote de intenções, situações, ideias que eu fui dialogando ao longo do tempo. Eu até brinquei com o César em Gramado, né, César? Que quando o filme vai pro mundo, meio que você perde quase que uma pessoa com a qual você estava conversando. Eu tinha muito essa ideia, assim. Eu conversava muito com essa história. E aí foi isso. Então, também era uma homenagem ao ver isso, mas também foi uma história que se eu tivesse filmado assim, que eu tinha acertado direito com ele. Seria uma história completamente diferente. Sou muito feliz com essa hoje. Sou muito feliz também com a decisão de ter sido infiel ao meu início, sabe? César, o teu personagem, o André, ele é meio que assim, pelo menos a percepção que eu tive, uma ilha de sensatez em meio a caras cheias de privilégios. Claro, ele também tem seus privilégios, né? Mas como foi o processo de entender a função desse personagem lá no início das gravações? Ele tem esse recorte racial. Ele tem um recorte... Ele tem dois pontos de referência que são muito importantes para mim, assim, conversando com o Ângelo. Acho que o Ângelo pode completar também. Vou ser rápido porque o tempo é curto. Um é a relação dele de... O próprio André também busca pertencimento, né? Mesmo sendo negro, ele quer... Ou por ser negro, justamente por ser negro, ele quer pertencer a uma confraria, a essa confraria branca, porque, ao mesmo tempo, é a ascensão dele ao status quo, né? Então, ele tendo, fazendo parte dessa confraria, ele consegue ter essa sensação de pertencimento, porque o negro, ele tem muito essa ausência de pertencimento. E, ao mesmo tempo, por ser negro, ele nunca é aceito nessa confraria, de fato. Ou seja, por ser negro, mesmo tendo dinheiro, ele nunca vai ser branco. Isso é um fato muito claro na nossa sociedade. Mesmo o negro tendo dinheiro, sendo rico, sendo milionário, tendo um carro do ano, ele vai ser parado por ser negro, pelo policial. Ele vai ser... A gente brinca com as cotas, porque muitos brancos tentam se acender ou utilizar as cotas raciais para entrar em universidades. e a gente brinca entre a gente que é, se você quer saber quem é negro ou quem não é, sai na rua e vê quem a polícia para. É basicamente isso. Então, acho que tem esses dois recortes do André. Ele quer pertencimento, ele quer acender e fazer parte desse grupo branco, mas, ao mesmo tempo, ele não se torna branco por fazer parte desse grupo, sabe? Matheus, esse não é o primeiro vilão, entre aspas, que você interpreta? e, geralmente, tu dá tons cômicos para eles. Aquele sarcasmo todo do Lucídio. Já te pergunto, pode ser considerado uma comédia dramática também? E eu gostaria que tu falasse um pouco da construção desse personagem, porque eu fiquei muito curioso depois, porque tu segue uma linha do início ao fim onde não tem, onde não é espaço para, sabe, para momentos que sobem e descem, sabe? Ele é um, ele é totalmente inerte. Acho que essa foi uma opção que acompanhava um pouco a estilização à qual o filme ia chegar no final das contas, por parte da concepção geral, da direção e tudo, escolher alguma característica e nela se firmar. Também a ideia de ficar frio diante do que tinha que ser executado, tinha que chegar, tinha que dar cabo àquela vingança e ficar frio. Foi a minha opção, foi a nossa opção, deixar que ele ficasse frio, enquanto os outros brancos, inclusive o negro, enquanto os privilegiados se lambuzavam até morrer. É claro que, em pequenos momentos, você percebe que ele está se vingando claramente de alguma coisa, é um olhar, é uma porta que se fecha, é uma pequena ironia, mas a ideia era manter um fio esticado todo o tempo até o final. um desafio a que nos propusemos e eu topei. Espero que o resultado seja bom, eu gosto, acho que ele acompanha o estilo do filme, que não é exatamente naturalista. Eu fiquei pensando muito enquanto o César falava, o privilégio foi retirado do Lucídio. O amante do Lucídio, mestre disso tudo, iniciador disso tudo, escolheu o outro namorado para fazer parte da confraria e não ele. Então tem uma mágoa já morta nele. Eu pensava muito nisso, esse personagem já morreu, ele foi retirado dessa. É uma vingança ampla, não só do antagonista sexual dele, que é o Paulo Mitros, mas também de toda essa onda masculina da qual ele foi retirado. esse clube do Bolinha para o qual ele não foi convidado. Talvez seja o único personagem feminino da história, o que fica na cozinha, como ficavam as mulheres. E ele se vinga talvez pelas mulheres. Sei lá, estou aqui viajando estimulado pela tua pergunta. foi uma delícia fazer, foi uma delícia testar outro tom. Queridos, obrigado pelo tempo de vocês, parabéns pelo filme. A fome. Todos mais ou menos ricos, todos mais ou menos filhos da p... Há quantos anos vocês se reunem? 32 anos. Podem comer. Otávio Miller, André Bujanra, tudo certo, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso, querido. Bom, o André não vai lembrar, mas eu encontrei ele no intervalo da sessão do Festival de Gramado. E chamou de gaga. E chamou de gaga. E ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão. Eu não tinha jantado ainda. Eu fiquei lá quase duas horas assistindo os pratos mais lindos, só que de barriga vazia. Aí eu perguntei para o André se as refeições do filme eram boas mesmo, quando ele estava gravando. E ele, bom pra caceta. A gente nem tomava café da manhã, Vitor, às vezes. Nem almoçava. Ah, eu ia te perguntar, Otávio. Eram boas mesmo? Eram muito boas. Cara, não vou infelizmente lembrar o nome. Eu acho que era uma moça, né, André? Não, era um moço. Chama do Cacá, eu acho. Eu não sei. Cara, não lembro. Eu também. Mas era muito legal, Vitor. Era gostoso. Era tudo gostoso. E era que eu lembrei dessa frase. Eu lembrei disso que você falou. Lembrou? Olha aí, ó. Lembrei, lembrei. Ele não tá tão mal assim, viu? Não, é porque ele foi um sopro. Ele tá cagacinho. Otávio, é interessante que o Daniel, desde o princípio, ele entende que tem algo errado com os jantários propostos pelo lucídio. Mas o desejo não permite hesitação. Fala um pouco pra gente dessa contradição. Cara, não parece que é o mundo. Isso não parece o mundo. A gente está vendo que vai da merda. Mas, no entanto, continua a maioria, principalmente, dos homens poderosos a fazer merda. Aí, jantar. E esses jantares que o mundo tá fazendo com o mundo vai acabar com o mundo. o brasileiro agora está passando exatamente por isso. Então, eu acho, cara, que o filme não exatamente fala disso, mas o filme, como eu já disse agora anteriormente, o filme, como o Ângelo, nosso diretor, roteirista, fala, o filme trata de homens hediondos que estão literalmente, minha filha gosta muito de falar isso, adolescente tem falado muito disso, literalmente estão acabando com o mundo. André, e o Tiago talvez seja o personagem que melhor personifica isso, né, que o Otávio acabou de falar, porque na vez, agora, aqui, atenção, spoiler, porque na vez dele comer lá o ganache, as cartas já estão meio que postas, ele sabe que vai morrer e mesmo assim ele come, né? É, mas ele não é tão hediondo quanto os outros, né, ele é um, ele é um clássico, eu acho, desculpa me meter na tua resposta, mas ele é aquele artista plástico rico que só continua sendo artista plástico porque a família dá uma mesada para ele, não sei se o André concorda. Não concordo, é, eu meio que me inspirei, eu me inspirei meio no Romero Brito, né, então, assim, não sei se eu podia falar isso, mas... Para, cara, o Romero Brito ele vende os quadros hediondos dele. É. Não, o que acontece é o seguinte, viu, é assim, eu, o meu personagem, ele, ele ali no, é spoiler, vai, mas ele, é, além da, além da gula, né, é, tem uma coisa assim, eu sou de uma família de árabes, né, o meu pai jogava em cavalo, né, então, meu pai não deixava eu ir no joque com ele, mas ele falava que o vício, o vício é o pior do, não, o pior dos jogos, assim, então, eu acho que tem um pouco a ver com o vício também, sabe, o vício do, o vício da, do chocolate ali, e, por exemplo, tem muita gente que tem, que já mudou o voto dentro do coração e da cabeça, né, do presidente, do nosso inominável, mas talvez não, tem a coragem do, é o vício, sabe assim, é o vício do show, ali, então, eu acho que mostra muito isso mesmo, no meu caso ali do filme, rola um negócio do, meu, desde a primeira cena, quando eu sou pequeno, ali eu sou adolescente, eu já tô com uma barra de chocolate na mão, então, a hora que chega aquele negócio e o Matheus fala da onde vem aquele chocolate, ali não deu pra aguentar, velho, entendeu, eu acho que é por aí, tem a ver com o vício. Tem a ver com o Matheus falando, o Matheus que é o nosso chefe principal que prepara no filme os pratos, e ele explicando cada prato é um deleite, é um deleite. E depois tem outro também, morreu todos os amigos do coração dele ali, né, todos os... Ah, meu, vou morrer também, vamos nessa, sabe, foi uma sensação bem louca mesmo, assim, e é uma sensação, rolou, rolou uma emoção no filme lá, na mostra, que o time tava bem ganho lá, entre do público, sabe, tinha muita gente querida, e rolou um... Ah, ele vai comer, rolou um clima de tristeza, rolou, rolou, ah, fofinho, o Abu gostosinho, não, por quê? Mas é um spoiler danado que a gente tá dando, né, mano? Agora foi, né, agora foi, mas é interessante, já que você citou... Mas o filme é um grande spoiler, mas tem mais coisa por trás desse spoiler inicial, muito mais, eu acho, pelo menos. Tem, tem, tem sim, tem, sim. Vocês falaram sobre a questão política, eu vou contextualizar só brevemente, a gente tá há poucos dias, poucas horas aí, do segundo turno das eleições do Brasil, e já aproveito e pergunto, então, como vocês acham que o público do circuito, dos cinemas, enfim, agora na estreia, vai receber esses playboys de meia-idade, fomeados e tal, principalmente porque a gente tá falando de garantias que nem todos têm, né? Então, pergunto pra vocês como vocês acham que vai ser a recepção. Eu acho que vai ser muito boa, cara. Eu acho também, eu acho, Vitor, que a gente tá fazendo uma coisa que é importante, que é ir pro cinema, eu já disse isso aqui já numa outra entrevista, é um filme que está chegando no Brasil agora, mas ele já passou por muitos países, ele tá, eu se não me engano, você pode se informar melhor aí com a galera da divulgação, nós estamos quase que terminando nossa carreira no Brasil, é um filme que já entrou em cartaz em vários países e foi muito bem em vários países, ele até participou de alguns festivais, mas acho que, se não me engano, o Ângelo Defante passava isso pra nós, ele entrou em cartaz, então agora, cara, ele chega no nosso país, veio pelo Festival de Gramado, Festival do Rio de Janeiro, Mostra de São Paulo e dia 3 ele entra em cartaz. Ele vai passar pela sacrificada experiência de entrar nas salas, o André falou uma coisa muito boa, vejam nas salas, vejam no cinema, porque o lugar que é o mais legal de ver cinema é na sala de cinema. provavelmente ele vai batalhar, lutar, lutar, lutar e vai pro destino do audiovisual hoje, que é ir pro streaming. E aí no streaming, cara, ele ganha um novo tempo, porque aí as pessoas vão vendo cada uma no seu tempo e aí o tempo aumenta. Mas, cara, a gente tá num momento muito delicado porque o governo atual quer de fato, e esses dias agora ele fez isso, exterminar com o cinema. Por quê? Porque o cinema fala como a arte fala das coisas, né? Não somos só nós que falamos, não. Criticamos e temos esse poder de crítica e de bagunçar que é tão legal. Mas nós estamos levando uma paulada profunda, acabamos de levar esses dias, né? Com a tentativa de terminar com o Fundo Setorial, com o Condecínio, eu não vou saber os nomes certinhos porque eu sou disléxico. E aí é o seguinte, ele tá querendo acabar com tudo. Acho que não vai conseguir. E vamos nessa. O papo tá sensacional, mas a gente tá chegando ao fim. Obrigado pela sua conversa. Obrigado a você, Vitor. Obrigado a você. Tomara que a gente tenha te ajudado. E parabéns pelo trabalho. A gente se vê aqui. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu, Vitor. Valeu. Um abraço. Tchau.